Lamentei profundamente a operação da Polícia Federal, nomeada Timóteo, que cometeu uma injustiça contra o pastor Silas Malafaia, um homem de bem, que foi vítima de bandidos que operavam no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. O pastor Malafaia foi vítima, recebeu uma oferta de uma empresa que estava envolvida num crime, mas ele, pessoalmente, é inocente. Ele não participou disso. A operação não tem que ter o nome dele. Pelo contrário, deve defendê-lo. Ele é uma vítima. Vítima não só de um cheque dado por uma pessoa indevidamente, mas vítima também do preconceito contra evangélico. Isso, no fundo, é preconceito contra nós evangélicos. E por isso eu lamento profundamente esse episódio.